A semana começa e com ela as notícias nerds mais comentadas apresentadas de uma maneira rápida só pra você ficar por dentro do assunto. O trailer de Star Wars O Despertar da Força foi disponibilizado na sexta-feira, eu dissequei completamente o trailer e a internet não perdeu tempo. Essa é uma série de imagens de fãs inspiradas completamente no trailer. Um pôster com os personagens que vimos no trailer, muito legal. Uma arte baseada no sabre de luz cruzado que muita gente amou e muita gente odiou, eu achei foda. Um outro pôster com os elementos do trailer, o vilão, a Millenium Falcon e os X-Wing de fundo. E o novo design dos capacetes dos Stormtroopers. A CCXP, Comic Con Experience, o maior evento nerd que o Brasil já viu, começa nessa quinta feira e termina no domingo. Lá vai ter a pré-estreia de O Hobbit e a Batalha de Operação Big Hero que eu já comentei neste vídeo, o Jason Momoa e o Sean Astin vão falar da sua carreira, vai ter uma caralhada de artista de quadrinhos, vai ter homenagem aos Chaves, vai ter cosplay, Marvel, DC, Star Wars, Disney, Fox, Game of Thrones, vai ter feira de colecionadores, vai ter colecionáveis exclusivos da CCXP, você só compra lá, vai ter campeonatos de games, vai ter um monte de coisas. Entra no site, vê a programação e apareça por lá, eu vou estar lá na sexta e no domingo, talvez na quinta. Aparece lá, vamos trocar uma ideia, me deem sugestões para o Nerd Rabugento, vamos jogar a conversa fora. Ah, o Nerd Rabugento recebeu algumas imagens exclusivas, exclusivas, só eu tenho essas imagens da montagem da Comic Con Experience. E entre as imagens que eu estou mostrando aqui enquanto eu falo, está esta aqui. Será que vai ter um Tiranossauro Rex na Comic Con? Vários filmes da Sony vazaram na internet depois de um ataque ao sistema do estúdio na semana passada. As cópias do filme Annie, Furry, Mr. Turner, Steel Alice, To Write Love On Her Arms foram vazadas. Fury, que tem Brad Pitt no papel principal e que só vai estrear no Brasil no ano que vem, teve mais de um milhão de downloads ilegais. E para fechar o rapidinhas desta semana, Independence Day 2 vai realmente acontecer quase 20 anos depois e já tem até data de estreia, 24 de junho de 2016. Parece que dessa vez, sem Will Smith. Afinal de contas, você vai na Comic Con Experience? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não se esqueça de marcar para receber as atualizações dos novos vídeos direto no seu e-mail, completamente de graça. Siga o Castrezana no Twitter para a gente ter alguma das melhores discussões nerds por lá, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e não se esqueça que você pode ser um patrão do Nerd Rabugento. Se você é patrão do Nerd Rabugento, eu tenho obrigações de fazer novos vídeos para você todas as semanas. Ah, visite o site do Nerd Rabugento, nerdrabugento.com.br. Lá tem uma extensão para o Chrome que facilita a sua vida e vai te avisar todas as vezes que sair um novo vídeo. Eu não sei se você sabe, mas você pode acompanhar diretamente no seu smartphone algumas das melhores discussões sobre cultura pop e assuntos nerds. Entra lá, viber.com.br nerd rabugento e você vai acompanhar em chat aberto as melhores discussões nerds que você já viu na sua vida.